Ele, nesse final de semana, estava fazendo o trabalho dele lá em Curitiba e tal, se preparando para fazer uma gravação, né? Entrando em contato com a equipe lá de retaguarda e tal, utilizando, obviamente, o aparelho celular, assim como todos nós utilizamos no lazer e profissionalmente, principalmente. Aí o bandido passa, o bandido passa de bicicleta perto dele e, pau, pega o celular e acelera. Só que o Santucci, ele, ao ver aquela cena, ele nem teve tempo de pensar. Ele, como é um cara preparado fisicamente falando, correu rápido e em dois palitos já estava em cima do cara. Deu até uma bicanca lá na bicicleta do cara, o sujeito caiu e ele conseguiu recuperar o celular. Dá uma olhada aí pra você ver, ó. Dá uma olhada na imagem, ó. Ó o Santucci chegando, todo ali, com jaqueta, todo moderninho, meio modelo e tal, porque o Santucci é meio modelinho, né? Olha lá, ele parado, mexendo no celular, ó, veja o bandidão, ó, pau, pegou o celular, acelerou com a bicicleta, só que o Santucci, por ser maratonista, conseguiu chegar perto do cara. Pegou o celular e tal, felizmente o cara não estava armado. A gente, quando mostra esse tipo de caso aqui, a gente sempre fala, olha, não reaja porque é perigoso. E é perigoso mesmo. Se o cara tivesse armado ali, poderia ter acontecido algo muito ruim. Só que, ô Santucci, não dá pra pensar muito, né? Eu acho que foi o que aconteceu com você, porque você é um cara, mesmo eu já vi inúmeras vezes, passar esse tipo de recomendação. Não reaja, não reaja. Só que tem hora que você não tem tempo de raciocinar. Eu acho, pelo que te conheço e pelo que vi, que aconteceu isso com você. Aconteceu o crime ali e você nem soube como você chegou perto do cara. Como é que foi isso, hein, Santucci? Uma ótima tarde a você, querido. Muito bom te ter aqui no Brasil, gente. Viu? Bom trabalho. Oi, Joelma. Oi, Joelma. Boa tarde. Boa tarde a todos. É exatamente essa descrição, viu, Joel? Na hora, você não sabe muito. A recomendação é não reagir. Mas, todo mundo pergunta. Você conseguiu analisar ali alguma coisa? De forma muito rápida? É claro que você consegue. Você vê o porte físico da pessoa, se ela faz menção de estar armada ou não. Olha só, ele não pegou em balo, né? A gente vê que, principalmente em São Paulo, acontece mais esse tipo de crime. Rio de Janeiro. Aqui em Curitiba não acontece tanto, mas está aumentando também a frequência. Só que o rapaz, ele faz a volta e ele vem sem embalo. Ele vem em baixa velocidade. Então, ele também ali facilitou, digamos assim, para a minha recuperação. E eu não pensei duas vezes ali. Fui para cima. E a outra pergunta que me fazem muito é, por que você não sentou tripé na orelha do rapaz? Foi o que eu acabei de pensar. Foi o que eu acabei de pensar. Agora, justamente também para não me complicar. Porque daí sim, ele podia vir para cima de mim, podia tentar revidar e alguma coisa. E eu não queria estresse, queria meu celular de novo. Porque você imagina, perder o celular desbloqueado ainda, né? Para ele ter acesso a banco, a fazer transferência. É um estresse que só de pensar já dá uma dor de cabeça, né? Então, eu fui para cima ali e consegui recuperar. Falando em estresse, nesse tipo de coisa, veja só. O que eu estava falando é o seguinte. Aqui no Brasil, você, infelizmente, tem que estar preparado para essas coisas, né? Para ser vítima a qualquer momento de um bandido. O Felipe Garrafa já está sabendo dessa. Você, eu acho que não. E quem nos assiste também, eu tenho certeza que não. Não. O...